E rosas? Sim Ah, essa vai ser facinha até Né? Vem cá, vem cá Fala galera, aqui é o João Fala galera, aqui é o João E aqui é o Sofía, gente Gente, vou começar a gravar aqui também E a gente vai jogar A gente vai ficar 20 20 24 Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o João É verdade E gente, nós vai jogar Bora, e a gente vai ficar 24 horas Gente, eu vou botar o nome do meu canal Aqui Vou botar o nome do meu canal, tá bom? Só Peraí gente, já vou Gente, esse é o nome do meu canal Só pra vocês saberem É E esse que é o nome do meu, gente E agora só bora fazer o vídeo Bora lá, vamos lá Hoje eu não tenho que deixar o nome rosa Porque ele cheguei 24 horas branco Ou rosa Eu vou deixar o meu branco Rosa e o seu? Branco Tá Vamos começar Eu vou pra... Eu vou me trocar Primeiro tem que pegar a casa Vai pra casa 11 Porque eu vou pegar ela Vou ir na casa 16 Eu vou se trocar na casa 16, tá bom? Ah, pode ser Pega aí a casa 16 Bora lá, gente E gente Segue o nosso canal Por favor, gente Eu peço pra vocês Por favor E minha foto é do Roblox Dos meus grupos E a minha é dessa daqui Acho que dessa aqui Dá uma se juntar Mas agora eu vou trocar Eu vou botar essa casa aqui O jogo não vai pra minha casa Pernamente, mente E pernamente Bora lá, gente Bora fazer Eu vou dar corte aqui Porque Porque Eu vou botar o resultado Certo, gente? Tchau Bora lá Gente, eu terminei, gente Não, não Não, moço Mas eu tô bonitão Gente, enquanto isso Eu vou fazer o Amogos O que é, filha? A menina é uma oferta Eu já tô te vendo daqui, tá? Tá bom Peraí, deixa eu fazer um negócio O que a menina quer? Agora tá me vendo? Tô E nesse reflexo de vidro Oi Meu Deus, eu tô Minha é mais do cara Eu tô aqui Não Gente, quem quer ir no meu canal? É o menino Que eu encontro na minha vida Oxe, eu já pedi Olha como eu tô agora Eu já tava quase terminando A menina bate na minha porta Só que eu posso Então vai lá Ah É só botar uma roupa rosa É só botar alguma parte rosa Eu vou ficar Tendo a sua garagem Por enquanto, tá? Não Não, só garagem Oi, Israel Oi, Israel Oi, Israel Oi, Israel Vem aqui Oi, Israel Não, porque você já tá com branco E só bota uma coisa rosa No seu look Pele não Pele não, né? Não, menina Esse vídeo você vai postar Eu espero que eu gostar Mas eu acho que eu tenho E se eu tá tendo assim Eu acho que eu não gostar Às vezes você faz alguns vídeos ruins Por isso você não posta Aí parece que Você já ficou uma semana sem postar vídeo Gente, eu tenho mais vida do que ela, gente Mas eu só tenho um inscrito Gente, o inscrito dele é o primo dele Na verdade eu tenho dois Porque eu também só tô inscrito Oi, gente Eu tenho oito inscritos Senta, eu tenho dois vídeos E ele tem mais de trinta vídeos Eu vou fazer um sorvete Tá bom Gente, agora em vez do amor Que eu vou fazer em todos os vídeos Eu vou fazer Eu vou fazer, gente Um sorvetinho E também E também O nome Que todo mundo gosta Todo mundo tem que gostar Do super poder do like Não, dá inscrição Lá pra cima Eu tava indo pra cima Aqui eu tô em cima Vai pro meu quarto No terceiro andar João Oi É aí No terceiro andar Lá em cima, Simão Aqui? No máximo que você for Vai Acho que eu já tô No banheiro, menino No banheiro? Aqui No banheiro Oi, Sofia Eu fiquei assim, ó Ai, gente Eu tô pagando um mico Tá mesmo E olha, gente Meu look Todo bonitinho, né? Infelizmente Tem que pintar a cara de rosa Né, João? Ou Ou branco É, vamos Vamos Eu vou pegar meu limãozinho Pra gente ir Olha Vai com aquele charmeiro Que a gente tem Ô, Sofia Eu já volto Tá bom? Tá bom Gente, eu tenho isso E eu vou arrumar Essa roupa Que ela vai E ela vai ver Que esse vídeo É graça na prolaje Bora lá Quer saber? Eu vou desistir Desse negócio O que você ia fazer? Eu ia te trollar Mas não Mas esqueci Que você tá gravando Não quero mais não Gente, eu vou desistir Tá, gente? Tá Que eu passei muito mico Tchau 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 Tchau